Então, pra iniciar aqui, tá? O vídeo passado a gente fez, então, até essa parte aqui. No vídeo de hoje, vamos fazer agora a última parte, então, dividir o vídeo em duas partes. Então, pra você que é novo, que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Peço pra você já se inscrever, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo postado aqui no canal pra vocês, tá bom? Pode me seguir lá no Instagram, se desejar me ajudar e querer me mandar alguma ajuda, o meu pix vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E se você quiser me enviar alguma coisa pelo correio, é só você comentar aqui embaixo nos comentários que eu entro em contato com vocês e mando o endereço aqui do correio e tudo mais, tá? Ou, pensando bem, acho que eu vou deixar o endereço do correio aqui embaixo, tá? E o meu nome. Mas eu me chamo Raquel e o nome do meu canal aqui embaixo é Raquel Crochê 01, tá bom? Então, vamos dando continuidade na segunda parte aqui do nosso barrado fácil e muito lindo e bem fácil de fazer, tá bom? Então, no vídeo anterior, gente, eu expliquei até aqui e agora eu vou dar continuidade, tá? Então, aqui agora, ó, vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto pra cada ponto que eu tenho aqui nessa base. Ó, vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto que eu tenho aqui de base, tá? Ó, feito isso, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer um quadradinho. No caso, um ponto alto, né? Duas correntinhas, bem em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto, tá? Agora, novamente aqui, duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, em cima do ponto alto, 1 ponto alto, 2 correntinhas, e aqui em cima do ponto alto, ó, eu faço 1 ponto alto, tá? E agora aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho em cima desse ponto alto aqui e faço 1 ponto alto, tá? Então, ficou assim. Agora aqui eu vou fazer 3 pontos altos aqui nesse espaço de 5 correntinhas, pra completar ficando aqui com um total de 4 correntinhas, tá bom? Ó, tá ficando assim. Então, pessoal, fiz aqui, né, os 4 pontos altos, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, venho em cima aqui, ó, do quarto ponto, contar 1, 2, 3, no quarto, faço 1 ponto baixo. Dou a laçada na agulha e agora venho nesse ponto baixo aqui e aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Fiz os 7 pontos altos, agora eu vou contar 1, 2, 3, no quarto, faço 1 ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui nesse espacinho aqui e vou trabalhar 3 pontos altos aqui dentro e 1 ponto alto aqui em cima, tá? Então, eu fiquei assim, agora eu faço 1, 2, na verdade, agora aqui, pessoal, eu só vou fazer isso aqui mesmo, não vou fazer o... Essas 2 correntinhas, apenas eu só faço aqui, ó, os 4 pontos altos e agora eu vou fazer 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6 correntinhas, vou virar o meu trabalho pro lado de cá, dou a laçada aqui, venho em cima desse ponto alto aqui e vou fazer 1 ponto alto. Nesse espacinho aqui, vou fazer 3 pontos altos. Ó, ficando assim. Então, eu fiquei aqui com um total de 4 pontos altos, né? Agora, eu vou fazer aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, conto 1, 2, 3, venho na quarta, 1 ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, venho aqui nesse espacinho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E venho aqui em cima desse ponto alto, faço 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho em cima, pulo 1, 2, venho no terceiro, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas. Aqui, ó, pessoal, tá? Vou desmanchar essas 2 correntinhas e esse quadradinho aqui também. Vou vir aqui, ó, voltar nesses 4 pontos altos que eu fiz, tá? E vou fazer agora 5 correntinhas de espaço. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nesse espacinho. Ai, pessoal, eu fiz errado aqui. Vou ter que desmanchar tudo pra voltar e fazer novamente. É, fiz errado sim. Ai, Jesus amado. Mas é assim mesmo, pessoal, ó. Aqui, onde eu tô fazendo, na verdade, deveria de ter... Deixa eu ver bem aqui certinho. Pessoal, eu achei que tava errado, mas não, tá certo. Então, aqui, ó, fiz os 4 pontos altos, faço 5 correntinhas e aqui eu vou fazer os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer 1 ponto alto aqui em cima e vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço, tá? Achei que tava errado, mas ainda bem que não, porque senão a gente ia ter que desmanchar tudo e fazer tudo de volta até uma altura ali. Graças a Deus que não, né? Então, eu fiz 2 e aqui eu faço 1 ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos. Agora, eu sigo fazendo aqui pontos altos em cima de pontos altos. Deixa eu ver. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, achei que não tava errado, mas tá errado sim. Por quê? Ó, aqui, onde eu tenho esse ponto alto aqui, sabe? Aqui nesse espacinho deveria ter 4 pontos altos, o restante tá igual, tá certo. Mas aqui deveria ter 4. Por quê? Que de a gente fazer 5 correntinhas e prender aqui. Mas eu esqueci de fazer nesse aqui, ó, 4 pontos altos, que é só o que tá errado. Então, eu vou desmanchar tudinho, ó, tá? Até chegar aqui. Ó, vou desmanchar tudinho até chegar ali. Ó, cheguei aqui. Agora, eu vou virar o trabalho pra cá. E agora, assim, aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, desse lado. Tá assim, né? Tenho 3, 1, 2, 3. Tem que ficar tipo um xizinho aqui. Agora, tem que ficar um aqui e um aqui, tá? Então, eu fiz 1 ponto alto, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. E aqui, 1 ponto alto. Faço agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, faço 1 ponto alto aqui em cima. E faço mais 3 pontos altos aqui dentro. Tá? Faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui na 4ª correntinha aqui, no 4º ponto alto. Prendo com ponto baixo. Dou a laçada e venho aqui e vou fazer os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui, conto novamente 1, 2, 3. No 4º ponto, 1 ponto baixo. Tá? Faço 1, 2, 3, 4, 5. Arco, venho nesse espacinho aqui e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. E aqui, 1 ponto alto. Tá? Então, eu fiquei com 4. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o meu trabalho e faço 1 ponto alto em cima desse aqui, ó. Esse ponto alto. Pulo 2 e venho no terceiro aqui, desses 4. Ficando assim. 1 ponto alto. Faço aqui mais 3 pontos altos. Ó. Ficando, então, assim, 4. Pessoal, ignora o barulho do cachorro, tá? Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui em cima, ó. E faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui e faço 3 pontos altos aqui dentro. 4, 2, 3, e 1 aqui. Em cima do ponto alto. Ficando assim, 4, tá? Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui nesse espacinho. Faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem em cima desse ponto alto aqui, do último, né? E faço 1 ponto alto. Faço aqui dentro mais 2 pontos altos nesse espaço. E 1 ponto alto em cima do ponto alto. Tá? Vou fazer agora completar aqui quadradinho em cima de quadradinho. Ó, quadradinho em cima de quadradinho. Aqui. E ponto alto em cima de ponto alto. Vem aqui e faço ponto alto em cima de ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas. E vou colocar aqui ponto alto sobre ponto alto novamente. Ó, novamente. Vou fazer quadradinho em cima de quadradinho. Então, vou fazer aqui 1 quadradinho. 2 quadradinho. 3. E 4. Faço 2 correntinhas. E 5. Ó, tá? Na verdade, pessoal, acho que aqui, deixa eu ver. É, eu vou ter que fazer, ó. Vou desmanchar. Deixa eu ver como é que eu fiz essa de baixo aqui. A gente fez aqui. Tem que fazer antes. Na verdade, é aqui que eu tenho que fazer 4 pontos altos. Então, eu vou desmanchar 2 quadradinhos. Então, a gente faz somente 1, 2, 3 quadradinhos, tá? 3 quadradinhos. Daí, eu venho aqui e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. E 1 ponto alto aqui em cima desse. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui. E aqui, ó, nessa correntinha. Faço 1 ponto baixo. E agora, eu venho nessa do meio aqui e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 pontos altos. Vem aqui e volto e faço 1 ponto baixo nessas correntinhas que a gente fez. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui em cima, faço 1 ponto alto. Aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Tá? E vou agora fazer aqui. 2 correntinhas. Venho nesse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o meu trabalho. Vem em cima desse primeiro ponto alto aqui e vou fazer 1 ponto alto. Aqui, nesse espacinho aqui, vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui, 1 ponto alto. Ficando assim. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem em cima desse aqui, dessas correntinhas aqui, né? Pego nessa argolinha aqui e faço 1 ponto baixo. Dou a laçada, vou vir nesse ponto baixo e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vem aqui no quarto ponto alto, bem no meio, 1 ponto baixo. Dou a laçada, venho no ponto baixo aqui e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vem aqui nessas correntinhas, faço 1 ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho nesse último ponto alto aqui e faço 1 ponto alto. Venho aqui nesse espaço e vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui em cima desse ponto alto, 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas. E agora, vou fazer quadradinho em cima de quadradinho. E ponto alto em cima do ponto alto. Ficando assim. Então, vou ficar aqui com 4 pontos altos. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Viro meu trabalho e vou fazer aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Faço 1 quadradinho. 2 correntinhas. Vem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer agora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, a gente faz os 2 quadradinhos. E agora, a gente vem aqui. Faz mais 1 quadradinho, 2 correntinhas e mais 1 quadradinho. Então, ficamos aqui com 3 quadradinhos vazios. Vem aqui, fiz 1 ponto alto aqui em cima, né? Pra fazer o quadradinho. Vou fazer 3 pontos altos aqui nessas correntinhas. Pra dar um total aqui de 4. Ó. Ficou 4 ali. Faço aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui no quarto ponto alto. 1, 2, 3 no quarto. 1 ponto baixo. Dou a laçada. Vem aqui nesse ponto baixo. e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui, pulo 1, 2, 3 no quarto. 1 ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui nesse espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos aqui. Em cima eu vou fazer 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o meu trabalho. E aqui em cima eu vou fazer 1 ponto alto. Nesse espacinho aqui eu vou fazer 3 pontos altos. E vou completar então um total de 4. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3 no quarto ponto alto. Faço 1 ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui nesse espacinho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, e aqui em cima 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas. E venho aqui em cima 1 ponto alto. 2 correntinhas. Aqui em cima 1 ponto alto. 2 correntinhas. Aqui em cima 1 ponto alto. Vou repetir aqui os pontos altos em cima de ponto alto. Vou repetir. Esse último ponto alto, pessoal, é meio difícil de fazer porque ele fica bem apertadinho aqui, mas é fácil. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nesse... Faço ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui. Então, vou repetir aqui ponto alto em cima de ponto alto, né? Faço aqui 2 correntinhas. Faço 1 quadradinho vazio. 2 correntinhas. 2 quadradinhos vazio. 2 correntinhas. 1 quadradinho vazio. 2 correntinhas. Mais 1 quadradinho vazio. Faço 2 correntinhas. E aqui mais 1 quadradinho vazio. Tá? Então, fiquei aqui com... 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio. Venho aqui e vou fazer mais 3 quadradinhos. 3 quadradinhos. 3 quadradinhos não, mais 3 pontos altos. Pra ter um total aqui, então, de 4. Então, fiquei aqui com 4 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Venho nesse espacinho aqui, ó. E vou fazer mais 3 pontos altos. E aqui em cima desse ponto alto, 1 ponto alto. Fiquei aqui, então, com 4 pontos altos, né? Faço 1, 2, 3, 4, 5. Viro o meu trabalho. E vou vir aqui em 5, não, 6. Viro o meu trabalho e venho em cima desse ponto alto aqui, 1 ponto alto. Nesse espaço, faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Então, fiquei aqui com 1 quadradinho e 1 e 4 pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 2 correntinhas. 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 1 ponto alto. Aqui, eu venho e faço agora mais 4 pontos altos. Tá? Então, ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem que dar uma ajeitadinha. Mas, ficou assim o nosso trabalhinho, tá bom? Então, essa aqui foi a última carreirinha. Ó, como vocês podem ver, a última aqui, ela é a mesma que essa aqui, ó. 1 quadradinho, 4 pontos altos, restante de quadradinho e 4 pontos altos. Então, essa última aqui também é a última. Então, no caso aqui, será aí, aqui é a primeira e aqui é a última, né? Mas, pra você iniciar outro motivo igual a esse, você vai ter que olhar aqui, ó. Essa daqui vai ser como base de vocês, vai ser a primeira. Então, essa carreirinha a gente já tem. O que a gente vai fazer depois? Depois, a gente vai fazer 4 pontos altos, quadradinho em cima de quadradinho. Quando chegar aqui, a gente vai colocar aqui 4 pontos altos. Vamos fazer 5 correntinhas e aqui 4 pontos altos, né? Então, daí vai ser essa carreirinha. Então, é só você seguir carreirinha por carreirinha e você vai aumentando o seu trabalho pra lá, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E como eu já disse no início, se for novo, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, deixar seu like e de compartilhar com seus amigos pra estar me ajudando aqui no engajamento do canal, tá bem? Comente aqui embaixo, tá bom? E me segue lá no Instagram, que é o Alceri Neves, tá bom? Meu pico está aqui embaixo, se caso você sentir no coração e querer me enviar alguma ajuda pra me comprar mais materiais e continuar com o canal aqui sempre, né? Pra vocês trazer mais vídeos elaborados, outros barrados mais legais. Comente aqui embaixo que tipo de barrado vocês também querem, tá? Pra mim saber se vocês gostam de ponto filé, se vocês gostam de fio conduzido, essas coisas. É só vocês comentarem aqui embaixo, dependendo eu trago pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!